Tenta gravar, não consegui. Ai, ai, ai. Fala, pessoal. Acho que na bota marquei aqui as fichas, marquei, senão não me perco na sequência. A notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, assessora junto ao apoio de vocês. Pois é, continuamos com as nossas notícias no dia do possível. Na próxima ficha, a mesma anterior, onde continua. OJRMRP é Ordem Jornalistas, olha só, não sei se é Município, acho que é Município, o R eu não sei o que é, Ribeirão Preto, olha só. Nona Mostra dos Escritores, Região Metropolitana de Ribeirão Preto, de 17 a 22 de junho de 2024, Centro Cultural Palace, o Álvares Cabral, 322. Inscrições abertas para escritores e escritoras. Você que deseja divulgar seu livro, teremos espaço gratuito para exposição. Lançamentos e sessões de autógrafos de suas obras durante a nona Mostra de Escritores. Data limite de inscri, passar para a nossa próxima ficha. Atenção, 31 de maio de 2024, contatos, Terezinha 16991110112. Até quase canta, olha só, para é legal, né? Falo construtivamente, uma imagem compartilhada, repasse, por favor. Uma mensagem de texto, abaixa essa para repassar, olha só. Barbosa, grupo do WhatsApp, entre aspas, amigos do rádio, na quarta-feira, 2 de maio de 2024, às 11h27 da manhã. Meu comentário é exclusivo. O valor, o ambientalinho, deixa aqui na bota, eu vou.